Música Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está de volta pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Eu quero lembrar você que você pode participar do grande debate da TV Gazeta ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Para participar, está aí o endereço eletrônico no seu vídeo. Você manda sua pergunta, agora tem uma novidade, você pode gravar, você vai lá no seu notebook, no seu computador, liga a sua webcam, grava a sua pergunta com as suas palavras, salva e manda para o nosso e-mail o arquivozinho, que olha, sua pergunta será feita no ar, durante o debate ao vivo. Porém é o seguinte, suas perguntas não podem ser direcionadas a um candidato, você tem que fazer uma pergunta direcionada a todos os candidatos. Está certo? Alguma demanda de Rio Branco, do seu bairro, alguma questão que você quer ver resolvida, está certo? Então participe, gazetaentrevista.com, participe porque serão duas perguntas dos internautas escolhidas pela direção da TV Gazeta, pelo nosso jornalismo e que farão parte do grande debate dia 1º de outubro. E falando de política, obviamente, eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Helder Paiva, agora no PEM, deputado que tem uma das carreiras políticas mais longevas da história do Acre. Deputado, prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer. Deputado e pastor Helder Paiva, primeiramente é um prazer ter o senhor de volta, faz tempo que você não vem aqui bater um papo com a gente, né? É uma alegria muito grande, estou sempre esperando você convidar. Que isso, estou lhe convidando faz tempo. Aliás, desde que o presidente foi muito cotado, eu falo aqui presidente porque ele é o vice-presidente da Assembleia, mas foi muito cotado pra ser o presidente da casa, é que eu quero te fazer essa pergunta. Obviamente que há uma relação muito carinhosa de respeito entre o senhor e Elson Santiago, mas por que o senhor não aceitou o convite de ser o presidente da Assembleia? Na época, e faz tempo que eu quero lhe fazer essa pergunta? Eu fugi na época. A verdade é que, no momento da escolha da presidência da Assembleia, eu estava numa definição também na minha igreja, onde eu fui convidado para assumir uma região da cidade, a presidência da Assembleia de Deus numa região da cidade, e naquele momento eu achei por bem fazer a opção de aceitar a presidência da Assembleia de Deus, que envolve ali 21 igrejas naquela região do segundo distrito, mais próximo ali pra BR-364, o Belo Jardim 1 e 2 e 3. Como eu amo muito fazer também o trabalho de evangelização e tenho sempre essa preocupação de estudar isso, eu achei que, nesse momento, eu tomava uma decisão de ficar com a decisão de assumir. O senhor optou pelo lado missionário, o lado evangelístico. Missionário, já que na Assembleia, tanto eu como os demais colegas, nós temos no grupo vários nomes habilitados para assumir. E o medo que eu tinha era assumir a presidência da Assembleia Legislativa e assumir a presidência da Assembleia de Deus do Belo Jardim e não ter tempo para corresponder à expectativa dos deputados e da população do meu querido Estado do África. Duas grandes responsabilidades. E eu fiz, então, essa opção de assumir, deixando para um novo momento. Como é que está a vida no PEN? O PEN é uma grande liderança, uma grande força hoje na política criana. São sete deputados, a maioria deles evangélicos. E tem até uma brincadeira, o deputado Jamil Asfúria, de o seguinte, o PEN é o partido mais pentecostal do Brasil? Com certeza. É isso mesmo? O clima é agradável. Nós estamos com sete deputados e temos certeza que vamos ser um dos maiores partidos do Estado. Vamos trabalhar tão logo, encerre o período das eleições dos municípios, nós vamos, então, ampliar a estrutura do nosso partido em todo o Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje, com sete deputados, será um dos grandes partidos e uma boa opção para quem quer um bom partido. Está aí, nós já colocamos o nosso partido à disposição, inclusive, aproveitando para convidar você, que também é uma liderança que forma opinião em nosso Estado. E nós queremos já convidar você oficialmente, se quiser se filiar o PEN, será bem-vindo. Olha, sai a justa que o deputado me coloque, me faz nesse convite no ar. Muito obrigado pelo convite, deputado. Mas, falando agora dessa situação que se criou, ontem eu conversei aqui com o deputado Walter Prado, ele me dizia o seguinte, Alain, fala-se também que é complicado a nossa eleição em 2014, por conta de grandes nomes que estão aí no PEN, e será que a gente consegue eleger todo mundo? Com a reforma política, com o fim das coligações proporcionais, seria excepcional para o PEN? Teria uma chapa muito forte. Mas, numa chapa muito forte, nem todos se elegem. Como é que se houver essa situação? Em 2014, alguns devem sair do PEN, ou se criará algum mecanismo para que um saia para deputado federal? Como é que se houver a situação do partido com vistas às eleições futuras? Eu vejo diferente. Eu penso que estar num partido forte é muito bom. Nós temos bons nomes dentro do nosso partido hoje. Como disse, depois das eleições nós vamos trabalhar no Estado, buscando alguns suplentes, algumas pessoas que queiram vir, algumas lideranças comunitárias, do setor comunitário, enfim, segmentos da sociedade. E você estar numa agremiação pequena, ela é muito complicada, porque é possível que você dispute de um processo eleitoral e o seu partido não tenha legenda para eleger um grupo bom de deputados. Quando você está num partido grande, você não tem por que temer. Você tem que ir em frente e saber que esse partido, ele com certeza vai participar do processo eleitoral e fará um grande número de cadeiras na Assembleia Legislativa. Eu estou convencido de que os que estão no PEN estão perfeitamente num partido correto e eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos fazer deputado federal, nós vamos ter opção aí para vice-governador, nós vamos ter opção para apresentar nomes ao Senado. Enfim, nós entendemos que nós queremos participar do processo, da nossa contribuição, sem fugir da linha de pensamento de que nós queremos fortalecer cada vez mais a frente popular no nosso querido Estado do Acre. Para deputado federal, existe aí o nome do deputado Astério, que é o presidente do PEN, a liderança do PEN. O próprio deputado Jamiro Asfuri também foi citado, ele mesmo não deixou isso claro, mas foi citado como nome também para ser lançado a deputado federal. Para o Senado ainda há uma cogitação de nomes, mas o seu nome surge muito forte, como o homem do PEN para a vice-governadoria. O senhor aceitaria o desafio? Bom, primeiro eu quero dizer que essa lembrança me deixa extremamente feliz, alegre, mas eu devo dizer que o próprio nome do deputado Elcio Santiago é um bom nome para deputado federal. Também citado. Um bom nome. Mas o senhor larga na frente por alguns aspectos. Gente dos bastidores na Assembleia, quem eu converso de vez em quando, me diz o seguinte, Alan, o Helder, ele tem uma vantagem que ele é evangélico, um pastor, e isso hoje, aos olhos do governador Tião Viana, é uma situação muito interessante. O senhor acredita que isso vai pesar no caso de uma escolha entre o senhor e o deputado Elcio? Eu vou lhe responder da seguinte maneira. O meu trabalho será sempre para fortalecer a frente popular no estado do Acre e que a frente possa desenvolver um grande trabalho para atender a expectativa do nosso povo. E eu me coloco como soldado, seja para disputar uma cadeira de deputado estadual, mais uma reeleição, seja para deputado federal, se for convidado a vice-governador, estou pronto para aceitar o convite, mas compreendendo de que esse não é o momento de nós estarmos pensando numa eleição que vai acontecer daqui a dois anos. O que eu quero e que nós queremos mesmo, nosso partido, é lutar para que a frente popular, nesse momento, faça a prefeitura de Rio Branco e um bom número de prefeituras no interior do estado. Essa é a linha de pensamento nosso, do nosso partido agora. Eu não estou me preocupando muito com o que vai acontecer daqui a dois anos. Mas o senhor aceitaria o desafio se fosse convidado? Como soldado eu não tenho o que rejeitar. Ah, gostei da resposta. Era isso que eu queria ouvir. Agora, deputado, o interessante é que nunca se falou tanto a participação dos evangélicos na política, na eleição, como nestas últimas duas eleições, principalmente nesta eleição para as prefeituras, notadamente aqui em Rio Branco. Como os fatos aconteceram de nomes serem prestigiados e depois retirados, enfim. Como é que o senhor vê hoje essa questão da participação do povo evangélico, de cristãos na política? E o senhor acha que esse espaço deve ser cada vez mais ocupado? Algumas correntes evangélicas dizem que não, política é coisa do diabo, ninguém deve entrar. Como é que o senhor vê isso tudo? Alain, antes de responder essa pergunta, eu quero ainda voltar um pouco sobre a eleição do próximo, daqui a dois anos, para governador. Eu devo dizer que eu estou absolutamente tranquilo numa preocupação de que todos os partidos que compõem a Frente Popular merecem, lutam por espaço e nós estamos prontos para trabalhar unidos. Se o nosso nome for útil, o nosso nome que eu digo do nosso partido, ok. Se tiver um outro, nós estamos prontos a abraçar. Na verdade, nós queremos o fortalecimento da Frente Popular, que é para dar continuidade a esse trabalho que o nosso governador está fazendo. Diga-se de passagem, um excelente trabalho. Um homem que tem se preocupado com a área social, tem se preocupado em trazer indústria para o nosso Estado, queremos ver o Estado crescer cada vez mais. Eu, particularmente, com a administração do governador Tião Viana, eu me sinto mais alegre, mais fortalecido e mais entusiasmado para continuar na política. Esse é um ponto. Certo. Agora, a participação dos evangélicos. Sim. É notório a participação e o crescimento dos evangélicos no Acre e no Brasil. Eu fico encantado. Eu me recordo quando, em 82, no meu primeiro mandato, eu era o único evangélico a participar do processo eleitoral. Aliás, você foi vereador junto com Edmundo Pinto naquela legislatura, né? Junto com Edmundo Pinto. Eu fui o terceiro mais votado na eleição de 82. Edmundo Pinto foi o mais votado. E o núcleo evangélico em Rio Branco era muito pequeno? Muito pequeno. Eu me lembro que raramente uma pessoa era evangélica, né? Inclusive, naquele momento, eu encontrava muitas dificuldades por me colocar que ainda havia uma visão de que evangélico não podia participar do processo. Eu sempre defendi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está certo? O importante é você ter na política pessoas comprometidas com o Estado, com o município, com o seu país e que vivam o que pregam. Está certo? E o bom exemplo a população espera sempre. Eu acredito que nós demos a nossa contribuição. Os anos passaram. Eu hoje fico extremamente alegre por saber que uma parcela muito grande da população são evangélicos. E nós queremos, sim, continuar participando do processo, dando os bons testemunhos, prestando um bom trabalho ao Estado. E, com certeza, nós não vamos nos omitir desse processo. O senhor, obviamente, sentiu muito a perda de Gessé Santiago, um parceiro, um amigo, alguém que o senhor, inclusive, aconselhou no início de sua carreira política. Era um jovem muito promissor. Recentemente, o povo evangélico perdeu uma outra grande liderança, o pastor Afife Arão, da Igreja Renovada. Outros que também se foram nos últimos anos. Eu não queria cometer aqui a injustiça de não citá-los. Mas, enfim, lideranças evangélicas surgem na política e realmente sofrem algum tipo, às vezes, de, talvez, de crítica, eu vou dizer aqui crítica, justamente por essa visão, deputado, de que o evangélico não deve se meter na política e, uma vez ou outra, ele pode ter que assumir alguns acordos com os partidos, etc. O senhor que tem essa experiência, o que o senhor diria para o povo que nos assiste agora? É possível ser um cristão verdadeiro e ter uma carreira política? Com certeza. Se você observar um exemplo, você olhar para os Estados Unidos, que tem um segmento muito forte de evangélico, quase todos os ex-presidentes dos Estados Unidos, todos eram evangélicos. Batistas, presbiterianos, metodistas. Exatamente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É você não misturar. Eu, por exemplo, quando eu estou na Assembleia, eu estou como deputado. Na Assembleia Legislativa. Legislativa. E na Assembleia de Deus... Quando eu estou na minha igreja, então eu estou como pastor. O senhor está sempre na Assembleia. Sim, graças a Deus por isso. Então é não misturar. A população observa o nosso comportamento. A população sabe fazer essa leitura muito bem. Dou um exemplo aqui. Eu estou desde 82 como evangélico e como legislador e sempre tenho uma eleição maior que a outra. Por quê? Eu não mudo de uma eleição para outra. O meu comportamento é o mesmo. E a população, ela acompanha a nossa vida no dia a dia. Eu estou sempre consciente de que cada eleição a nossa responsabilidade aumenta. A expectativa em cima do nosso nome é muito grande. Eu me recordo que uma certa vez eu estava querendo largar a política e a imprensa andou ainda dando um toque. E a reação que eu encontrei por parte da população foi muito grande, pedindo para que eu não largasse a política. Pedindo para que eu continuasse, porque o meu exemplo teria que dar continuidade a esse trabalho. Assim como eu, tem tantos outros homens e mulheres de bem que querem participar do processo eleitoral, que querem dar sua contribuição. Não tenho nenhuma dúvida que os evangélicos, por temer a Deus e por saber dessa grande missão e dessa responsabilidade, com certeza quem vai ganhar é a nossa cidade de Rio Branco, nosso querido estado do Acre e até o nosso país. Uma vez ouvi uma senhora, só para a gente concluir que o nosso tempo está estourado, ela me disse o seguinte, Alan Rick, eu gosto muito do pastor Alder Paiva como deputado. Eu perguntei àquela senhora, por quê? Ela disse, por que ele é pastor há tanto tempo, é deputado? E ele nunca ficou rico. Eu só vejo ele ajudando muito o povo lá na Assembleia de Deus. E o deputado, você vê, as corredeiras estão muito simples. O que foi, deputado? O senhor tem uma vida pública de tantos anos e essa visão dessa senhora realmente é uma realidade. E aí? É porque não tem que ser rico. Você exerce uma função, um cargo, um mandato para representar a população e nem para enricar. E eu tomei sempre esse exemplo por mim. É bom, eu me sinto tão realizado, eu me sinto feliz em poder contribuir, ajudando o nosso povo, ajudando a nossa cidade e o nosso estado, de uma maneira modesta. Eu raramente dou uma entrevista na televisão. Verdade. Raramente. Tem que assistir muito para o homem vir. Mas eu tenho certeza que, como legislador, o meu trabalho é um trabalho muito sério. Só para você ter uma ideia, eu acho que há sete mandatos eu sou vice-presidente da Assembleia Legislativa. Coisa inédita no Acre e no Brasil. Raramente você vai encontrar um deputado com sete mandatos consecutivos de vice-presidente de um poder. E eu estou com sete mandatos. Eu sou presidente da comissão de orçamento, que é quem trabalha o orçamento do estado na Assembleia Legislativa, há muitos anos. E quando é para se escolher o presidente, normalmente parte dos meus colegas. Não, essa função, essa comissão aqui é do deputado Helder. Por quê? Porque nós fazemos com seriedade. Eu trabalho uma amizade muito grande entre os 24 deputados. Eu defendo a Assembleia Legislativa e tenho observado o crescimento da Assembleia do nosso estado. É uma Assembleia Legislativa sem escândalo, trabalha de uma maneira simples. O orçamento é enxuto, está certo? Já estamos trabalhando há algum tempo e mostrando sempre de que a Assembleia precisa estar cada vez mais próximo da população. A Assembleia tem sido um canal, está certo? Que faz o elo entre todos os segmentos da sociedade e o governo do estado, que é quem detém o poder, é quem pode realmente fazer alguma coisa em benefício da nossa população. E eu fico extremamente feliz em saber que o nosso mandato tem sido muito útil para a nossa gente, para o nosso povo e para o nosso estado. Gente, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Tive aqui o prazer de receber o deputado Helder Paiva, o pastor Helder Paiva, um homem íntegro, um homem de bem, um homem de família. E que raramente vem aqui. Eu estou até muito feliz de ele ter vindo aqui bater um papo conosco. E espero que ele volte outras vezes para a gente falar de política. Deputado, muito obrigado pela sua vinda. Eu que digo obrigado. Para voltar, basta receber o convite. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã. E até amanhã.